Quando nada funciona, tá? E, infelizmente, 10% aí das mulheres no todo, assim, né? 10 a 20% das mulheres com câncer de mama acabam falecendo da doença, tá? Como que é esse final, né, de vida? Como que são os cuidados pra essa mulher no final, aonde talvez já não tenha mais tratamentos que a gente consiga fazer pra controlar esse câncer? O que que se faz daí? Assim, não só nessa etapa final que você tá me falando, mas desde que a gente descobriu uma metástase, eu costumo dizer pros meus pacientes, pras minhas pacientes, que elas são como um cristalzinho, assim, que a gente leva aqui na mão, a família toda vai cuidar desse cristalzinho pra não quebrar, a gente aqui vai fazer o possível pra cuidar, pra não quebrar, a gente vai focar na qualidade de vida, tá? Iniciou agora o tratamento pra doença metastática, ainda tem muito tratamento pela frente, a gente também vai tratar com um cristalzinho, e também vai focar na qualidade de vida, tá? É o mais importante. Essa fez uma linha, progrediu, fez outra linha, progrediu, a gente já utilizou todas as linhas e a gente vê que a paciente já não tá mais tão bem clinicamente pra poder fazer algum outro tipo de tratamento, Então, assim, a gente já tratou de tudo, já utilizou todas as medicações que podia, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai focar em amenizar os sintomas da paciente. Tá com dor, a gente vai medicar pra dor, tá com dificuldade de se alimentar, aí entra a nossa parceira de sempre, né? A doutora Ana Galeschi, nutricionista aqui da clínica, a gente tá sempre de mãos dadas com ela, porque ela deixa os nossos pacientes super fortes pro tratamento, então, tá com dificuldade de se alimentar, vamos ver o que a gente pode ajudar com a parte da nutrição, vamos deixar a paciente mais fortinha, vamos fazer o possível pra que esse processo final seja o menos sofrido possível, tá? Então, morrer, infelizmente, todo mundo vai, mas a gente tem que estar preparado, mas a gente não precisa sofrer nesse processo, tá? Vamos fazer, tentar fazer pra que seja mais ameno, que seja sem sofrimento, tá? E eu vejo, assim, na minha trajetória, já tive vários pacientes que, infelizmente, vieram aparecer e que a família, no final, ainda vem agradecer e falar assim, ah, doutora, eu vi que ele não sofreu, que bom, era isso que a gente queria. Ah, então, sempre o nosso objetivo vai ser focar na melhora da qualidade de vida do paciente. analisando os sintomas, tentando fazer com que ele não sofre. E aí E aí